Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco das nossas comprinhas no mercado brasileiro. Sim, essa é uma dúvida que eu tinha antes de vir morar aqui. Será que aqui em Seattle tem comida boa? Será que tem comida brasileira? Será que eu vou encontrar os produtinhos que eu amo comer? Eu tinha muito essa dúvida na minha cabeça antes de vir morar aqui e a resposta bem simples é sim, aqui tem tudo que tem no Brasil. Tudo não, tem umas coisinhas que não tem, mas isso vai ficar pra outro vídeo. E hoje eu vou mostrar pra vocês coisas que eu não encontro no mercado normal, né? E que eu vou até o mercado brasileiro pra comprar. Ou às vezes eu até encontro, mas não encontro... Tipo assim, não é igualzinho, sabe? Tipo, eu gosto das marcas brasileiras, então se eu posso ter essa comodidade eu prefiro ir até o brasileiro, mercado brasileiro de vez em quando e comprar algumas dessas... desses produtinhos que eu amo e não fico sem. Antes de começar a falar, eu quero deixar claro que todos os valores que eu vou falar aqui pra vocês serão em dólares e que serão sem taxa. Então, considerem que no final da compra ainda tem uns 10%, né? Mas eu não vou recular hoje não, que deu muito trabalho. Mas vocês já sabem que vai ficar uma margenzinha mais cara aí no final, mas enfim, é isso. E também lembrem-se que eu tô falando dos preços médios aqui na região de Seattle, tá? Eu sei que Flórida, outros estados vai ser muito mais em conta, mas essa é a realidade aqui de março de 2022 pra vocês. Bom, o primeiro produto é o arroz. Cara, eu não vivo sem arroz. Quem não conhece sabe que eu amo, eu sou a louca do arroz. Eu amo arroz. E por mais que tenha arroz, obviamente, nos mercados, tem jasmine, basmati, na minha opinião, você vai fazer o arroz, vai ficar bem parecido, mas não fica igual, na minha opinião, tá? Comenta aqui se vocês acham que fica igual, mas pra mim, não fica assim. Eu não morro sem o arroz brasileiro, né? De vez em quando eu compro e tal, se eu tô com preguiça, mas se eu tenho a opção de ir até o brasileiro comprar o meu arrozinho, prato fino, eu vou e amo. Eu paguei R$11,90 nesse pacote de arroz, prato fino de 5kg, que inclusive já comi mais da metade, como arroz quase todo dia, e não fico sem. O segundo produto, já pra combinandinho com arroz, é o feijão. Cara, feijão Camil, carioquinha ou feijão preto, amo muito os dois. O carioca é um pouquinho mais caro, esse foi R$4,90, e o preto foi R$3,99. Não sei dizer se eles estavam na promoção hoje, ou se é sempre assim, o feijão preto é mais barato que o carioquinha, não sei, mas é isso, eu amo. Feijão Pinto Beans tem aqui no mercado tradicional, mas pra mim também não é igual, tá? Ele até fica parecido, mas não é igual. Esse aqui não encontro, assim, com a mesma consistência, sabe? Aquele caldo e tal. Talvez, assim, seja algo meu mesmo, que não sei preparar direito, mas eu já fiz alguns testes e pra mim não fica igual. Então, feijão nunca falta na minha lista de quando eu vou no mercado brasileiro. Já puxando o gancho, né? Vamos montar um prato. Arroz, feijão, o que mais? Farofa, né? A farofa dessa da Yoki é farofa tradicional, acho que farinha de mandioca. Eu amo, né, gente? Vou ter que falar. Essa farofa foi R$3,99 e dura pra cento, né? Porque eu ponho só um pouquinho, não é todo dia que eu pongo. Mas não tem farofa nenhum tipo. Pelo menos eu nunca vi. Não existe farofa no mercado daqui. Então, uma coisa que às vezes eu tô com vontade, só tem no brasileiro mesmo. Não tem nem parecida, né? No mercado americano. Próximo produto é esse tempero da Arisco, que ele é tipo um sal temperado. Tem sal, alho e salsa. Bom, clássico, né? Gente, se vocês não sabem, eu tô aprendendo a cozinhar. Então, eu dei uma olhada lá e resolvi testar esse temperinho. E eu compro o Sazon também, mas o Sazon eu não tenho preço. Comentem aqui embaixo se vocês querem parte 2 desse vídeo. E aí eu vou colocar outros produtos a mais, mas dessa vez eu não comprei Sazon. Então, eu vou falar só desse tempero, tá? E comentem também se vocês gostam desse tempero, se vocês usam. E, enfim, de todos os outros produtos. No Arisco eu paguei R$3,29. Pouco salgado, né? O preço e o sabor. Mas, assim, pra ser sincera, eu tô aprendendo a cozinhar como eu comentei. Então, não compraria de novo, talvez. Pelo preço e pelo resultado final. Mas, assim, também não me arrependo. Próximo produto, que também todo brasileiro ama, um cafezinho, pelão. Gente, e também tem três corações que eu comprei o mês passado. Mas eu prefiro o pilão. Cara, esse café aqui tem cheiro de Brasil. Sabe? Com leite é cheiro de casa. Sabe quando minha mãe fazia o café e a casa ficava aquele perfume de café? Não tem igual, não adianta. Starbucks, me desculpe. Mas não tem como. No começo, quando eu cheguei, eu achava o café daqui a mesma coisa. Mas acho que porque eu não era tão fã de café. Eu não apreciava, não via diferença, sabe? Comprei muito o café da Starbucks, café da... Como fala? Dunkin' Donuts, café do McDonald's. Sei lá. Tem vários cafés que até são bons. Mas esse aqui tem gosto de Brasil, sabe? É nostalgia total. E eu não tô... Faz dois anos e meio que eu moro aqui agora, né? E não tá rolando mais tomar o café normal. Pra mim, tem que ser o café brasileiro. E eu amo. E esse aqui é... Pra falar bem a verdade, sem o arroz, o feijão, a farofa, até fico sem. Porque eu consegui encontrar por aqui. Mas o cafezinho tá sendo hoje o principal motivo de eu ir até o mercado brasileiro. Porque não tem igual, gente. E nesse café pilão, eu paguei R$10,90. Salgado, né? Mas se você for pensar, assim, esses cafés da Starbucks aí, da vida, é seis e pouco. Então, tipo assim... Tem... Óbvio que é mais caro, mas tipo assim, não é... Ah, meu Deus, que absurdo, sabe? Porque é muito melhor. A diferença é gritante. E esse café que pra mim dura pra sempre, né? Então, compensa muito. E eu amo de paixão. Quem me conhece sabe que eu amo chá. Ó, meu marido tá até fazendo assim com a cabeça. Porque ele sabe que eu sou a louca do chá. E ele fala pra todo mundo, Nossa, eu nunca vi ninguém gostar tanto de chá, igual a Letícia. Eu amo chá. E esse chazinho, assim, aqui, ó, eu tomava muito no Brasil, todo dia, antes de trabalhar. E eu nunca comprei ele aqui nos Estados Unidos. É a primeira vez, tá até fechado, lacrado. Mas quando eu vi, eu fiquei, Ai, eu quero! Mas eu não vou lembrar o preço dele, porque eu joguei a notinha fora e não anotei. Mas ele tava ou R$1,99 ou R$2,99. Tava bem baratinho. Então, eu resolvi comprar, porque eu amo e é isso aí. Eu sou dessas, quem não conhece sabe. Se você ama alguma coisa, se joga, compra mesmo, porque a vida é uma só. Praças que são ditas antes de falir. A vida é uma só, compra mesmo. Próximo produto, tapioca. Gente, tem tapioca aqui nos Estados Unidos, no mercado normal, mas ela não é hidratada. E aí dá mó trabalho ter que hidratar. E aí, essa aqui tava R$2,99 lá no Brasileiro. Também nunca comprei. A primeira vez que eu compro aqui nos Estados Unidos, tapioca, no Brasileiro. E não conheço essa marca. Minha mãe comprava uma que tinha um menino, mas não era esse menino aqui, é outro menino. E eu amo tapioca, né? Às vezes, sei lá, a gente que tá de dieta de vez em quando, assim, ah, é fazer sempre omelete, aí é uma tapioquinha pra dar uma, né, quebrada na rotina. Eu gosto muito. E é isso. Ah, igual, e como eu comentei, a tapioca que tem no mercado americano, não é igual. É boa, fica parecido, mas não é idêntica. Dá a diferença. Então, por isso que a gente comprou pra testar. Próximo produto, pão de queijo. Ai, eu amo. Gente, esse aqui... Nossa, não dá nem pra esconder o nome da lá. É a Quitana, né? Não é público, mas podia ser. Quitana me patrocina. Esse aqui é a primeira vez que eu compro também dessa marca, da marca da Quitana mesmo. E ele é big, tá vendo? Que é um pãozão de queijo. E, gente, pão de queijo é isso. Eu amo. Tem pão de queijo no mercado americano, só que é um pão de queijo que ele é um pouco menor. E, na minha opinião, ele não é tão bom. Não é ruim, mas esses do mercado brasileiro são melhores. Então, por isso que a gente compra pão de queijo lá no mercado brasileiro. Tem desse grandão, tem do menorzinho, tem farinha pra você fazer em casa. Mas é isso. Esse do grande é a primeira vez que eu tô comprando. Então, eu vou fazer e posto no meu stories. Me sigam no Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Me sigam lá, que eu vou colocar pra vocês se ficou legal, se ficou bom esse pão de queijo ou não. Pra comer um pão de queijo, tem que ter um requeijãozinho, né, galera? Gente, isso aqui, ó. Eu vou falar agora. Eu fiquei dois anos sem ir no mercado brasileiro aqui. Eu nunca tinha ido. Eu fui, o Alan já tava aqui nos Estados Unidos. E o principal motivo, eu sei que eu falei pra vocês do café, mas o motivo principal de eu ter me rendido aos mercados brasileiros foi requeijão. Quem é cream cheese, gente? Americanos, vocês... Por que vocês ficam comprando cream cheese, cara? Não, requeijão é muito melhor. É muito melhor. Eu não sei nem por que que tem cream cheese mais caro no Brasil, porque o requeijão é muito melhor. É a primeira vez que eu compro esse da embalagem de vidro. Já me arrependi, inclusive, porque ele é bem mais caro do que o outro que eu comprava, que é a embalagem de plástico. Tudo isso só porque tem o copo pra ficar depois, né? O preço do requeijão foi... R$6,50. Então, assim, foi meio carinho. Tudo isso por causa da embalagem de vidro. Eu vou fazer aquele... É pra tomar café depois. É, pra tomar café depois. Pra ficar bem, tipo, fazer aquele TikTok e diga que você é brasileiro sem dizer que você é brasileira. Eu vou abrir, assim, o meu armário pra mostrar o copo de requeijão. Agora sim, a nossa casa é uma casa de brasileiro. Vai ter um copo de requeijão pra tomar água, café, suco, enfim. Mas é isso, gente. Eu amo requeijão e não existe, não tem requeijão aqui nos Estados Unidos no mercado americano, né? No mercado normal. Então, é também o principal, junto com o café, motivo de eu ir até o mercado brasileiro. E essa duplinha aqui, né? Duplinha de milhões, cara. Eu amo. E por último, e não menos importante, esse aqui, eu preciso ser sincera que eu nem fiz tanta questão. Esse é mais... Meu marido lindo, digníssimo, Alan, que quis comprar esse Nescau. Não tem Nescau no mercado americano, né? Tem Nesquik. Então, o achocolatado da Nestlé aqui nos Estados Unidos é o Nesquik. Ou tem... Como que é o nome daquele verde? Milo. Nem o Milo e nem o Nesquik não são iguais ao Nescau. Os dois são da Nestlé, mas aqui não tem Nescau, não acha, nem no Walmart. Eu nunca achei, em lugar nenhum. Só no mercado brasileiro. Preço do Nescau foi R$4,99, que foi um preço ok pra mim. Eu não sei quanto que é o Nesquik agora de cabeça. Eu, Letícia, não ligo de tomar Nesquik. Eu acho gostoso, acho bom e acho no mercado, qualquer mercado aqui tem. Mas o Alan disse, na opinião dele, o Nescau é melhor. E, gente, no mercado brasileiro também tinha Toddy. Eu até pensei em pegar um Toddy pra dar uma variada, mas o Alan não gosta de Toddy. Comentem aqui embaixo se vocês são Team Nescau ou Team Toddy. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje das minhas comprinhas no mercado brasileiro aqui na região de Seattle. Comentem aqui embaixo se vocês acharam os preços caros, baratos, se acharam ok. comentem se vocês gostam dessas marcas ou se vocês gostam de outras. Se vocês têm dúvidas de produtos que tem aqui ou que não tem, que eu não postei aqui, eu posso fazer uma parte 2. Inclusive, eu posso fazer uma parte 2 lá no mercado e mostrar as prateleiras pra vocês do mercado brasileiro com todos os produtos que tem lá. E, quem sabe, não surja uma fuga desse vídeo. Brincadeira. Não, não é brincadeira. Fica tiquito. Mas é isso. Não deixem de se inscrever aqui no canal, comentar, manda pros seus amigos que moram aqui na região, que estão pensando em mudar aqui pra região. Tem uma galera chegando aqui no canal que tá pensando em se mudar pra cá. Então, tá aqui. Se vocês têm medo de vir pra cá, pra região, e não ter coisa brasileira, não ter comida brasileira, fique em paz. Que tem dois mercados brasileiros aqui, que tem várias coisinhas. E, na minha opinião, é um preço super justo. E é isso. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau!